Bom dia, galera. Primeiramente, obrigado por ter acordado praticamente de varulhada se a gente comparar em horários da Campus Party aqui, né? Todo mundo já dormi em quatro, cinco horas, então obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Meu nome é Honorato, já estive aqui em outros painéis, em outros momentos, sou um dos organizadores aqui na área de software livre, colaboro aqui com a área de software livre da Campus Party e vou estar mediando essa mesa. Além de desenvolvedor de sistema, há pouco mais de dez anos, eu sou professor no Instituto Federal Baiano e coordenador no curso de licenciatura em ciência da computação também no Instituto Federal Baiano. Trabalho basicamente com áreas de disciplina na área de desenvolvimento de sistema, gosto de pegar a introdução ao algoritmo, uma das disciplinas que me dá mais prazer de trabalhar e aceitei o convite para estar mediando aqui a mesa pessoal sobre as linguagens de programação livre e a qual o melhor para escolher. É uma das questões que se depara assim que começa a ensinar programação, os alunos já chegam, são tantas linguagens, são tantas opções, qual a diferença da proprietária para a linguagem livre. Dentro desse contexto, a gente quer abordar aqui quais as principais linguagens de programação livre, qual a diferença entre um e outro. Eu creio que não vamos chegar ao consenso de qual a melhor linguagem, porque depende do parâmetro, do contexto, de pra que você quer, da sua afinidade, mas dentro do interesse individual de cada um aqui, dentro da vocação, vamos estar apresentando as características principais de algumas linguagens. Possivelmente não teremos gente para falar de todas as linguagens de programação, são muitas as linguagens, mas as principais do mercado, vamos tentar abordar aqui. Estamos aqui para esclarecer dúvidas. na mesa aqui comigo, tem vários companheiros, tem o Fernando, o Guilherme, o Fábio e o Anderson, cada um vai fazer sua apresentação individual, vai se apresentar aqui para vocês e logo após as falas, que vão durar em torno de 10 a 15 minutos, vai ser aberto para perguntas, onde vamos poder dialogar e debater um pouco melhor. Acho que como é qual a linguagem vamos escolher, com certeza cada um tem alguma dúvida, tem algum questionamento a fazer sobre determinadas linguagens, muitas vezes sobre o paradigma de programação, se é orientado a objetos, se é estruturada, se é compilada, se é interpretada, então vamos estar discutindo e apresentando. Para iniciar, eu vou pedir que o Fernando faça uma abordagem inicial sobre as linguagens de programação e eu sei que estou tomando em guarda de preferência dele, que eu tenho estudado bastante, me pedi muita afinidade também, pedi para iniciar. Bom dia, pessoal. Eu sou o Fernando Massanori, eu sou docente da FATEC, é uma faculdade pública daqui de São Paulo. Eu sou docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e também do curso de banco de dados. Então, as áreas que eu ataco são áreas ligadas à programação, eu dou as matérias de introdução à programação, estrutura de dados, também do computação gráfica. E eu estou também trabalhando bastante com bancos no-sicle, Cassandra, Redis, MongoDB, Riac. O título, ele é um pouco perigoso, porque não existe uma melhor linguagem de programação. Tem aquela linguagem de programação que você é mais feliz, porque na vida a gente precisa ser feliz. A gente não pode trabalhar contra gosto, dizendo, pô, tem que trabalhar hoje e eu vou ter que trabalhar com essa linguagem A, B, porque eu fui obrigado, assim, né? Então, é mais ou menos que nem o Harry Potter, assim, você tem aquela varinha, a varinha, ela te escolhe, você escolhe, a varinha foi feita para você, né? Então, as linguagens de programação, você tem as linguagens que são estáticas e as linguagens que são dinâmicas. Eu divulgo muito uma linguagem dinâmica, que é o Python. A linguagem Python é uma linguagem que ela agora ficou bastante famosa, porque o YouTube é feito em Python, o Dropbox é feito em Python, Globo.com é feito em Python, o mundo de startup utiliza muito Python, o Instagram, foi a stack do Instagram, foi feita com três desenvolvedores Python. Se você pegar o Spotify, é um compartilhador de músicas, o back-end é feito em Python. Call of Duty, que é o jogo, o back-end é feito em Python. Anteontem, ocorreu a maior batalha, em termos de número de usuários da história. Tem um jogo chamado Eve Online, tem umas naves lá e tal. Então, esse jogo é feito em Python também. Tem muitas coisas que são feitas em Python. Então, por exemplo, o pessoal que descobriu o boson de Higgs, toda simulação é feita em Python. Se você utiliza o Paypal, o Paypal está migrando para o OpenStack, o OpenStack é feito em Python também. Então, o Python é uma linguagem que ela é para vários usos. Enquanto algumas linguagens, elas têm uma concentração, por exemplo, para desenvolvimento web, o Python, ele foi feito para ser diversificado. Faz parte da filosofia da linguagem, tentar diversificar o máximo possível o número de pessoas e o tipo de pessoas. Então, tem um statement de diversidade da comunidade Python, onde a gente procura receber o guru de JavaScript, o cara que programa em Cobol, a menina que é de biologia, que quer fazer sequentamentos de DNA, o artista que quer fazer algum script para poder renderizar vários caras dentro de um jogo, de uma imagem. Então, a ideia do direcionamento da linguagem é diversificar a linguagem para pessoas que não são da área de computação. Isso foi uma diretriz passada pelo Guido para as pessoas que são evangelizadoras Python. Procurem fazer palestras para pessoas que não são da área de computação. Por isso que eu criei um curso chamado Python para zumbis. Zumbi é o iniciante, é o cara que não sabe nada, que pode ser da área de qualquer flor, né? Então, tem cara lá que é geólogo, tem cara lá que está fazendo pós-doc na área de biologia molecular, tem um monte de gente aprendendo Python. Por que essa iniciativa? É para poder atingir pessoas que precisam aprender programação, que não são da área de desenvolvimento web, não são da área de programação, não são pessoas que são formadas em computação. Então, essa é a ideia principal, pelo menos o direcionamento da comunidade Python, é esse. Isso é uma coisa legal, porque Python ficou muito forte em alguns campos. Onde o Python é muito forte? O Python é muito conhecido por todas essas plataformas web que vocês estão acostumados, que é o Dropbox, Google, Globo.com, Instagram, Spotify. Mas, no entanto, o Python é muito forte em computação científica. Então, hoje, o Python é a melhor opção software livre do MATLAB. Eu dou cursos, por exemplo, na Embraer, o pessoal de engenharia aeronáutica utiliza o Python como principal ferramenta de substituição ao MATLAB. Python também é muito forte na computação gráfica. O Maya, ele tinha uma linguagem, essa linguagem eles aposentaram e colocaram o Python. Se vocês utilizarem o Blender, o Blender também tem o Python embutido. Tem várias ferramentas que são feitas em Python para desenvolvimento de jogos, o Panda 3D, que é da Disney. O Python também, ele entra em algumas áreas que não são próprias, como o Mobile. Então, tem um framework chamado KIV, K-I-V-Y, que é multiplataforma, você faz aplicativos tanto para iOS como para Android. Então, é uma opção. Mas, eu vou encurtar a minha fala para que vocês façam perguntas. Python é muito forte também no aprendizado de programação. O Embaeti utiliza Python. Berkeley utiliza Python. A Universidade de São Paulo, a partir do ano passado, todos os 800 engenheiros da Poli utilizam Python para aprender a programar. Agora são mil, porque tem 200 da Zona Leste também. Python é uma linguagem boa, porque a pessoa não tem abre chaves, fecha chaves, begin end. Então, o seu código, ele fica mais legível. 90% do tempo, você está pegando e vendo o código de outras pessoas. Então, é saudável, é bom para a psicologia da pessoa conseguir ver um código claro. Então, a boa prática da orientação, você adquire automaticamente programando em Python. Então, fica melhor para você aprender Java, C, Web, JavaScript, depois que você adquire essas boas práticas de lógica de programação. E é isso. Bom dia, todo mundo. Eu sou o Anderson, conhecido na comunidade PHP como Duo Draco. Principalmente, comunidade PHP daqui de São Paulo. Eu sou um dos organizadores, junto com outras pessoas. E, atualmente, trabalhando como gerente de tecnologia na Tricai. É uma loja de brinquedos. Enfim, vou parar com o Jabá já. Mas, eu comecei falando sobre a comunidade PHP de São Paulo por um dos pontos fortes do PHP, que você encontra uma comunidade de PHP em praticamente todos os estados do Brasil. E, todo lugar do mundo, tem alguém que programa PHP e que já fez uma comunidade. E, se a gente está falando de software livre? Falei com PHP também, já fiz comunidade também. Tipo, estou junto aqui. E, assim, como a gente está falando de linguagens livres e software livre, eu acho que o principal de qualquer linguagem é a comunidade que suporta ela. Normalmente, temos empresas por trás de algumas linguagens, né? Mas, o que sustenta, de fato, é pessoas que estão trabalhando em cima da linguagem. Seja, desenvolvendo pessoas que geram conteúdo em cima das linguagens de desenvolvimento. E, eu acredito que todas essas que estão em um embate aqui hoje, né? Tem comunidades muito fortes. E, eu não estou falando que PHP tem mais comunidades que Ruby, Python, etc. Mas, tem uma comunidade muito forte abraçando a linguagem. Justamente por conta dessa comunidade muito forte, o PHP mudou muito ao longo de todos esses anos. Muita gente torce o nariz, às vezes, por falar assim, ah, é PHP, putz, o PHP é uma linguagem assim, o WordPress tem o código todo zoado e tal. O PHP não é o WordPress. O PHP não é Joomla. Não se limita a isso, né? Muito mais. A maior rede social do mundo... PHP não faz isso. A maior rede social do mundo atualmente usa extensivamente PHP e estenderam muito PHP. Eu vou falar isso numa segunda parte. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, só complementando a apresentação sobre o que são linguagens de programação, para que servem, é que grandes soluções, geralmente, não estão baseadas em uma linguagem só. Geralmente, vamos pegar o exemplo de Twitter, né? Twitter começou muito forte com o Ruby, por exemplo, e foi agregando mais tecnologias, outras linguagens. Óbvio, não foi PHP também, né? Até onde eu sei. Mas foi agregando mais tecnologia, mais linguagens, para tornar o produto mais completo. Não por deficiência até, mas, às vezes, uma outra linguagem também tem pontos que te complementam. Então, seria uma parte de escolher a linguagem principal e, se a gente tiver possibilidade de estender alguma coisa na nossa aplicação, ela se tornando robusta, a gente ter opções, ter bem claro quais opções a gente pode usar. E eu acredito que qualquer linguagem aqui seja complementar uma a outra. Voltando a PHP, quem conhecia PHP no final da década de 90, começo dos anos 2000, via um PHP muito cru, muito ruim. Eu comecei a trabalhar com PHP nessa época e a linguagem evoluiu muito desde então. Exemplo, hoje a gente conta com namespaces, que podem ser traduzidos em packages para outras linguagens. A gente conta com traits, que é reusabilidade horizontal. In improvements. A cada versão nova do PHP, a gente tem grandes melhorias de performance. O PHP foi a linguagem mais utilizada na web quando deu a famosa bolha, o estouro de bolha. E ainda, até segundo o Google, é uma linguagem muito utilizada até hoje. Chega a ser maioria da web, por N motivos, mas maioria não quer dizer qualidade. PHP tem sim seus usos, é uma linguagem multiparadigma. Então, para quem pensar, PHP é procedural, tal, não. PHP é procedural, suporta o modelo de orientação a objetos extensivamente, com praticamente todos os padrões de Gangalfor, etc. E antipadrões também, podem ser utilizados com PHP tranquilamente. O modelo O.O. do PHP hoje é bem maduro. A gente tem muitos recursos, inclusive, até me entristece que a maioria dos recursos muito bons do PHP não são utilizados, como, por exemplo, a API de Stream. Se vocês pensam em trabalhar no baixo nível, na comunicação de rede, etc., o PHP tem uma API fenomenal para trabalhar com isso. E é uma coisa que até eu não domino completamente, mas já fiz umas brincadeiras comunicando com o GPS no baixo nível, usando essa API que é fenomenal. E também o PHP suporta paradigma funcional. Não completamente, mas a gente tem várias funcionalidades que suportam esse paradigma. Então, como eu disse antes, de todas as linguagens, todas são opções de complemento umas às outras e o PHP é conhecido por ter um aprendizado muito rápido. Mas hoje, falando de internet, de conteúdo, todas as linguagens, você consegue fazer um startup muito rápido. Então, isso não é uma vantagem do PHP mais. O PHP hoje conta com alguma vantagem pelo número de coisas que tem no web. a gente tem muito conteúdo disponível. Muita coisa errada também, mas a quantidade é muito grande. Então, você normalmente vai encontrar a sua resposta, se você tiver o problema, googlando simplesmente. Basicamente isso é a minha apresentação. Bom dia, senhores. Meu nome é Guilherme Mar. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor front-end no portal Terra, no portal Laranja. Desenvolvo mais ou menos há sete anos. Trabalhei uns cinco anos com o PHP. Não vou falar muito, ele já falou bastante PHP. Uma das melhores coisas que eu considero no PHP é a documentação. Uma das melhores documentações que existe. Comecei a programar com o PHP, lendo a documentação do PHP. Aprendi a orientação a objetos com aquela documentação. Estou em português. Mas como ele já apresentou tudo de PHP, eu vou falar o que eu estou trabalhando agora, que é JavaScript. Eu tenho trabalhado atualmente há uns dois anos só com JavaScript. É aquela linguagem que se você vai trabalhar com internet, você vai ter que trabalhar com JavaScript, se você pretende fazer de cabo a rabo. Você pode escolher qualquer linguagem para o back-end, mas você vai acabar desenvolvendo JavaScript no front-end, porque você não vai entregar uma página estática apenas. O JavaScript tem sido a linguagem, ultimamente, que é a mais hipster, o último grito agora, assim, porque ela realmente é a bênção, porque tu envia teus códigos. No código back-end, tu envia teu código para o servidor do cliente, que JavaScript está enviando teu código para o usuário final. E desse mesmo jeito que tu envia teu código para o usuário final, muitos outros desenvolvedores de JavaScript estão vendo. Então a galera se preocupa muito em fazer código bonito, porque pode estar vendo algum desenvolvedor JavaScript importante, alguém que está vendo meu código pode me chamar para a própria empresa. E como é uma linguagem que muita gente está vendo, muita gente está querendo acompanhar, aprender, ela está sendo, acabando sendo usada para tudo que é lado. Tu consegue programar do ILO usando JavaScript hoje. Tu, com esse negócio de programar do ILO, tem uns robozinhos por aí espalhados, rodando, que é JavaScript. Como a JavaScript facilita a tua comunicação, tu consegue controlar seu computador, robôs, navegadores, web. Então, uma outra coisa interessante do JavaScript, que meio que tu voltou daquela época antiga, que tu tinha que se preocupar em desenvolver para várias coisas diferentes. O teu único código tinha que funcionar na época da SEMB, que tu tinha que fazer funcionar no Intel, no AMD. Hoje o que a gente tem, o JavaScript tem que funcionar no Firefox, no Chrome, no Internet Explorer. E tu tem que funcionar no Internet Explorer 78910, que é o Internet Explorer diferente do outro cada vez. Então, essa é uma coisa interessante, que tu tem que se preocupar com isso. E uma outra coisa que muitos desenvolvedores acabam falando de back-end, não, memória ali é baratinha, tu vai lá e compra mais, tu não tem isso trabalhando com JavaScript. Do mesmo jeito, tu se preocupa com a banda do cara, que tu tem que fazer um código enxuto e fazer um minify no final para apenas entregar teu código em uma linha. Tu tem que se preocupar que tu vai estar usando, além da banda do cara, tu vai estar usando o processamento do cara. Tipo, eu já cansei de entrar em páginas que no Chrome simplesmente tu derruba o Chrome. Porque o cara tem um loop lá que não morre nunca, derruba a máquina. O Firefox, ele já é mais esperto, ele sabe te avisar, ah, tal página, ele simplesmente não está parando de executar, quer derrubar. Então, ele é uma linguagem que tu acaba voltando a ter que se preocupar com algumas coisinhas de performance, teu código não pode, tem que ser bom, tu tem que pensar, ele tem que morrer alguma vez. E do mesmo jeito que teu código não tem que ter um fórum infinito, ou tu está trabalhando com um código que ele não acaba nunca. Tu tem um exemplo do PHP, que era que eu trabalhei com back-end, ele recebe a requisição, faz tudo o que tem que fazer, termina e entrega a página. Acabou o escopo da linguagem. Com JavaScript não, enquanto o cara está acessando a página, aquele teu escopo está vivendo. Porque eu gosto de dizer que JavaScript ele é orientado a ventos. Ele trabalha com orientação estruturada, orientação a objetos do JavaScript, mas ele é orientado a eventos. Por quê? Enquanto a página existe, o cara pode clicar num botão, vai executar uma opção em JavaScript. Vai executar um script. Então aquele código está vivo. Aquela variável que tu declarou lá no início, ela pode estar sendo usada depois de muito tempo que o cara está na página ali no meio. Então, a gente junta isso a uma linguagem que ela, que tu tem que se preocupar de novo com performance e tamanho, com uma estrutura que ela está viva ali enquanto o cara está acessando, com um paradigma completamente diferente. Tu não faz orientação a objetos do JavaScript como tu faz orientação a objetos nas outras linguagens, tu tem classes. Tu não estende JavaScript. E JavaScript é um grande acordo de cavaleiros, às vezes, porque tu vai fazer uma classe, qualquer um pode escrever dentro da classe que tu escreveu. Então, é uma linguagem que trabalha fortemente com regras não, com... Me fugiu a palavra agora. Ah, tu tem... Me fugiu a palavra. Tipo, eu uso todo dia, mas agora me fugiu a palavra quando eu lembrar a palavra eu falo. Que é o estilo de código, assim. Que todo mundo... Padrões. Segui os padrões de códigos, assim. Então, por exemplo, o padrão de declarar uma variável privada usando o underline na frente, pode saber que é uma variável privada. Mas... Deixo mais adiante para as perguntas nessa segunda etapa aí. Beleza. Alô. Todo mundo acordado ainda? Está dando para ouvir aí do fundo? Eu não sei se está dando para o volume, mais ou menos. Vou tentar falar um pouco alto, então. Bom, meu nome é Fábio Akita. Sou mais conhecido como Akita On Rails na internet. Sou um dos organizadores da Rubiconf Brasil. Um dos maiores eventos de tecnologia agora no Brasil. Que já está agora na sexta edição. Vai para a sétima agora. E nesse painel de linguagens de software livre, existem várias linguagens, não só as que nós estamos falando aqui. Existem linguagens que muita gente nem ouve falar normalmente. A gente vai falar de Haskell, você vai ouvir falar de Erlang. Então, existem dezenas e dezenas de linguagens. Então, a primeira coisa a entender, se você ainda está pensando em começar a programar, é que não existem só quatro ou cinco linguagens. Vocês vão encontrar dez, vinte ou trinta linguagens, dependendo de qual nicho você for atacar primeiro. Vou dar um exemplo. Se você for entrar na área de Big Data, as chances são que você vai encontrar uma linguagem chamada R. Quem é que já ouviu falar de R? Poucos. E são linguagens de nicho, são linguagens às vezes específicas. E no caso de Ruby, Ruby em particular é uma linguagem que é uma das menores comunidades que você vai encontrar. Frente a todas as outras que a gente tem aqui, a gente provavelmente é a menor que tem. Então, a gente não ganha em quantidade. E se eu for definir a linguagem Ruby enquanto ecossistema, enquanto a comunidade em si, eu sou um rubista já desde 2006, 2005. E a melhor definição de rubista para mim é que o rubista é um cara promíscuo, ele é um cara infiel e ele é um cara intrometido. Vou explicar por quê. Ruby em particular vem desde a raiz dela. Se você pegar a linguagem Ruby, as maiores inspirações em 1993 para se criar a linguagem Ruby foi justamente Python, tem muita influência de Python, tem muita influência de Perl, muita influência de Small Talk e uma outra linguagem que agora nos últimos anos começou a aparecer um pouco mais, que é Lisp, que também é uma raiz de JavaScript. E a história da computação no geral, ela basicamente tem duas raízes. Você vai encontrar linguagens que ou são derivadas de Fortran ou derivadas de Lisp e todos os tipos de cruzamentos estranhos que você vai encontrar no meio do caminho. A gente está falando de mais de 60 anos de história de computação. Então, é uma grande história. E Ruby em particular, ele não era conhecido nos anos 90. Então, onde PHP, Perl, Python cresceram. Ruby basicamente é uma linguagem muito pequena no Japão. Precisou levar 10 anos até chegar em 2001 para finalmente começar a aparecer. Agora, para entender essa história, que quantos aqui já pelo menos ouviram falar em desenvolvimento ágil, metodologias ágeis? Excelente. Então, vai funcionar bem o que eu vou dizer agora. Em 2001, foi quando foi assinado o Manifesto Ágil. Então, desenvolvimento de software comercial, existia uma maneira de se fazer, o que a gente chama de maneiras tradicionais de desenvolvimento de projeto. E, finalmente, surgiram ideias e práticas para agilizar, não só no sentido de fazer mais rápido, mas fazer com mais qualidade, fazer de tal maneira que a segunda versão não doa tanto, porque eu não vou ter que jogar fora a primeira todas as vezes. Então, todas essas práticas caíram sobre uma guarda-chuva chamada agilidade. Nesse Manifesto Ágil, você vai encontrar vários signatários. Você vai encontrar Martin Fowler, Brian Merrick, Robert Martin, Dave Thomas, Andy Hunt, Ward Cunningham. Todos eles são derivados de uma área ou de Smalltalk ou de Java, principalmente no mercado enterprise e comercial. O maior problema, quando você tem uma comunidade que já existe há 10 anos, como era Java, no caso, por exemplo, é muito difícil você colocar novas ideias e mudar a inércia que você já tem nesse mercado. E, se você olhar em 2001, essas pessoas, que já são programadores de cabelo branco, literalmente, Bob Martin é todo branco já. E, querendo colocar isso no mercado, essas ideias, eles encontraram em Ruby, justamente por ter essa raiz de Smalltalk, por ter pouca gente usando, isso é até uma característica boa para eles, na verdade, porque eles precisavam convencer 10 milhões de pessoas a mudar de direção para esse negócio chamado ágil. Então, quando eles pegaram o Ruby, em particular, foi Dave Thomas e Andy Hunt, que escreveram o primeiro livro de Ruby no Ocidente, porque até então ele estava no Japão. Então, a partir dali, eles começaram a administrar em cima dessa comunidade todas as práticas que a gente considera como ágil. E o mundo Ruby comercial, hoje, ele criou toda uma filosofia em cima de desenvolvimento ágil. Essa é a principal característica. Hoje, a gente é muito chato, chato para caramba, em código ruim. A gente, basicamente, não admite código ruim. A gente não admite práticas ruins. A gente é absolutamente espartano quando se diz respeito a como desenvolver software. Isso foi uma coisa que se gerou por causa dessa herança. Então, se você for olhar agora no mundo do Ruby, como é que a gente pensa? A gente pensa da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Hoje, eu quero desenvolver software, eu preciso colocar meu código no repositório. Eu tenho várias opções. Ah, eu tenho o Subversion, eu tenho o Clear Case, eu tenho o Source Safe, e outras porcarias desse tipo. E aí, alguém fala assim, putz, o Linus inventou um troço chamado Git. Só que ele é muito hardcore, pouca gente usa, ninguém sabe o que fazer com essa desgraça, só o pessoal do Kernel sabe usar isso. E dê algum tempo ao rubista e você vai criar algo como o GitHub, que basicamente se torna, logo em seguida, o maior repositório de código open source e o melhor workflow de desenvolvimento público e privado que você vai encontrar. Agora, você precisa colocar aplicativos em produção, por exemplo, um do Rails. Ele falou de Twitter, é um exemplo, mas tem dezenas de outros. Você vai encontrar Groupon, aqui no Brasil vai encontrar Abril, você vai encontrar dezenas de empresas. Ah, a gente está falando de empreendedorismo aqui, tem o pessoal da Wira, Monaxx, não sei se está aqui também. Se você pegar o portfólio da Monaxx Brasil, metade dele é só Rails. É um exemplo que você vai encontrar. Como não existe uma nave-mãe, como o Sun, como o Microsoft, guiando o desenvolvimento, não existem parâmetros a serem seguidos, basicamente depende de uma mente empreendedora, bootstrap, para criar produtos que resolvam os seus próprios problemas, o quanto antes, com a melhor qualidade possível. Então, você vai chegar e colocar, preciso colocar algo escalável na internet. Você vai encontrar um Heroku, por exemplo. Toda a ideia de plataforma as a service, que você vai ouvir falar bastante hoje em dia, a raiz dela você vai encontrar ali também. Na Amazon, a AWS, uma das principais ferramentas, tem várias tecnologias que eles usam, mas uma das novas que eles colocaram, que é o OpsWorks, que é basicamente infraestrutura como software. Imagine você, com o script, conseguir subir 100 máquinas em 2 minutos, com load balancer, storage, firewall, todo configurado e eu posso derrubar toda essa infraestrutura, subir toda essa infraestrutura, com um software chamado Chef, por exemplo, que é um sistema que faz programação de infraestrutura, e não mais você entra em uma máquina BSSH, ou faz o FTP de um arquivo no repositório. Então, toda essa comunidade, em cima de desenvolvimento web em particular, então a gente foca bastante em web, nossa área não é desktop, nossa área não é fora de web, é até um pouco de mobile, eu vou dizer, porque tem o Ruby Motion, que é uma tecnologia para desenvolver a iOS. Você vai encontrar outras influências do mundo Ruby, nas práticas e nas boas práticas, nas técnicas, nos patterns, você vai encontrar isso no mundo JavaScript hoje em dia, tem muito rubista hoje no mundo JavaScript, e você vai encontrar o rubista em diversas novas linguagens que estão surgindo agora, como Go, como Elixir, como Properlang, que já é antigo, mas ele está sendo renovado agora, você vai encontrar em Rust, que é outra linguagem que a gente está usando bastante, então o mundo Ruby em si, ele é muito mais o ecossistema que se formou, a forma que você desenvolve e a cabeça do programador em torno de resolver problemas da melhor maneira, com o menor custo, dentro do que se conheceu como filosofia ágil de desenvolvimento na prática. Então a gente conseguiu implementar nos últimos 5 anos principalmente, todo um conjunto de ferramentas que permite criar novos produtos, ou principalmente nesse novo mercado de empreendedorismo, essa nova geração de empreendedores Silicon Valley também, e eu vou encontrar rubistas em todos os mercados de startup no mundo, eu visitei Israel, eu visitei a Alemanha, eu visitei o próprio São Francisco, Silicon Valley, em todos os lugares você vai encontrar grupos de rubistas, criando software as a service, que você vai utilizar em diversas outras linguagens e plataformas, e eu mesmo em particular, eu sou um rubista desde 2006, desde setembro de 2011 eu tenho uma empresa própria, que é a CodeMiner, e essa minha empresa é exclusivamente desenvolvimento web, com Rails, com JavaScript, então tudo que você vai encontrar hoje de software as a service, platform as a service, no modelo que se desenvolve em Silicon Valley, é como a gente faz hoje em dia também, inclusive muitos dos meus programadores já foram exportados para fora do Brasil, eu tenho ex-Code Miners trabalhando em Silicon Valley, trabalhando na Alemanha, trabalhando agora na Austrália, então essa comunidade de desenvolvimento é bastante visada, porque falta bastante bons programadores, e hoje mesmo eu tenho cinco escritórios no Brasil, eu comecei em São Paulo, mas eu já consegui escritórios em Natal, Fortaleza, Porto Alegre e Campinas, e eu encontro excelentes rubistas no Brasil inteiro já hoje em dia, essa é uma outra grande notícia também. Então acho que deu para dar uma introdução, espero que vocês tenham perguntas, vamos lá. É, então, o Fábio falou uma palavra aí que eu acho muito importante na área de tecnologia, e que o software livre nos permite utilizar isso, que é a infidelidade, é só antes de puxar para a pergunta, eu achei bem interessante essa palavra, porque justamente é essa a ideia do software livre, de você não precisa ser preso a uma linguagem, você não precisa estar a vida inteira fixo naquela linguagem, não, eu vou desenvolver com o Uber, Uber, Python, e isso já acabou. No software livre, dá uma mobilidade maior, para você poder aprender, ter curiosidade, de repente alguém pode pegar o Uber aqui, adaptar, fazer outra linguagem ainda melhor, pode pegar o Python e construir algo diferente em cima do Python, e essa linguagem se tornar melhor. Daqui a cinco anos a gente pode ter uma derivação de qualquer uma dessas linguagens, e estar trabalhando com uma coisa nova, com uma coisa ainda mais interessante. Essa eu acho que é a grande mobilidade que o software livre nos dá, a questão de você não precisa ser fiel a uma linguagem, eu já utilizei muito PHP, JavaScript, tem outras coisas, eu estou estudando um pouco de Python, eu estou interessado em dar uma olhada um pouco de lua, estou vendo algumas coisas, e você não precisa ser fiel a uma linguagem de programação, o importante é você saber lógica, pegar o principal de cada linguagem, pegar sua afinidade e continuar, acho que está bom, assim, nós vimos a abordagem de algumas linguagens, quem quiser que cita alguma outra, talvez alguém aqui possa conhecer, é possível que não também, como foi comentado também no Fábio, são infinitas linguagens, infinitas não, mas são muitas linguagens, ninguém sabe tudo, e não tem como saber continuar todas as linguagens. Dentro do que foi abordado aqui, a gente quer abrir o bloco de perguntas, ou até algo que não foi comentado, saber quem da plateia tem interesse em interagir, tirar alguma dúvida sobre linguagem, temos o primeiro da pessoa ali já. Opa, bom dia, meu nome é Jamerson, eu programo em PHP, e assim, ultimamente a gente, da comunidade, está vendo falar muito em Node.js, o Node.js, e já vi muita gente falando, ah, o Node.js veio aí para desbancar o PHP, assim, eu dei uma olhada, e pelo que eu vi, é um pouco diferente o propósito da linguagem, e eu queria que tanto você, como o cara ali, falasse um pouco, por que não vai desbancar, ou as vantagens, as desvantagens do Node.js, e também o PHP, você falar um pouco, ah, o PHP não vai desbancar por isso, então, eu queria que você desse uma frisada, em cada uma. Bom, do meu ponto de vista, assim, Node.js é a plataforma, não é uma linguagem, assim, aqui a gente não está numa discussão, só sobre sintaxe, até porque Node.js é JavaScript, e aplicação de JavaScript, você tem aos montes, tristemente, por exemplo, JavaScript não pode ser usado no KDE, que eu uso, por exemplo, para fazer a aplicação, mas eu posso fazer aplicação KDE, com Ruby, com Python, com Java, JavaScript, inclusive, então, assim, não é uma questão de desbancar ou não, PHP tem um code base, tem história para caramba, Node está vindo, é uma plataforma muito boa, para o propósito dela, PHP serve como foi pensado, 15 anos, 15, desde 94, o PHP foi pensado para a web, e toda a evolução que aconteceu em PHP até hoje, foi pensando na evolução da web, no que ela virou, no que está acontecendo, Facebook usa extensivamente, por exemplo, com certeza o Facebook usa também Node.js, acho que já até teve blog post do pessoal de lá, falando sobre isso, é aquela coisa, são linguagens complementares, eu não acho que uma elimine o uso da outra, é aquela coisa, se você já tem um code base, já está funcionando muito bem, só PHP, só Node, eu acho que a discussão não é, vou mudar, vou fazer alguma coisa diferente, porque agora é a linguagem da moda, mas se tiver uma vantagem visível, muito forte em Node, por que não tentar também? O Node.js que entrou agora, em resumo, ele é um motorzinho do V8, que é um motorzinho do Google Chrome, interpretando JavaScript, então, ele desenvolve JavaScript normal, geralmente quem usa, quem está usando o Node hoje, ou é para fazer, precisa fazer conexões, em que a página fica o tempo todo, conectada com o servidor, recebendo informações, um pulo ligado assim, porque ele é muito bom para isso, fazer uma página inteira em Node, é complicado, ele não é fácil, porque ele não tem ferramentas propícias para isso, por exemplo, tem bibliotecas que fazem, mas hoje o Node te entrega o cabeçalho do NTP, daí tu vai usar bibliotecas que facilitam isso, enquanto o PHP te entrega o que tu precisa, então, ele é bem específico para uso, hoje na empresa a gente usa muito, por exemplo, para quando o cara acessa, com o device lento, que é muito ruim de JavaScript, para não precisar refazer, toda uma coisa que o JavaScript já faz em front-end, tu pegar uma linguagem e refazer, a gente usa um Node, pega aquele script, passa e entrega a página pronta, então, é um uso específico, eu vejo o Node.js sendo muito usado, por exemplo, não, não para entregar coisas na web, mas sim, por exemplo, no Grant, que é um facilitador, para te fazer minify, compilar arquivos JTS, para te auxiliar, fazer deploy, colocar qualquer páginas no ar, então, eu vejo muito difícil, por exemplo, o Node.js competindo com qualquer outro servidor, que seja de entrega de páginas inteiras, como o PHP, o Python, o Web, assim, então, no futuro, talvez seja possível, se o servidor crescer, mas ele é mais um complementar, do que um servidor inteiro, assim, que vai substituir algo do tipo. Alô? Se você procurar, tem um site, rupai.com.br, no ano passado, tem o Pedrinho, que ele deu uma palestra sobre o Node.js, as coisas positivas, as coisas negativas, as dificuldades que ele teve, acho que vale a pena você dar uma olhada, nesses slides que estão lá, e tem também o vídeo, ele é da startup Pagar.me. Esse assunto de desbancar linguagem, é uma coisa que vai estar sempre acontecendo, só para vocês terem um contexto, parece que é uma coisa nova isso, então, o Node.js é um dos mais novos, porque JavaScript agora está com esse novo, essa nova inércia, essa nova atração em cima dele. Por outro lado, só para dar um contexto, acho que o professor vai lembrar disso também, eu sou programador desde os anos 80, então, essa ideia de desbancar linguagens, é uma coisa cíclica, você vai ver isso várias e várias e várias vezes. Vale a pena entender, que Node, em particular, mesmo a parte do V8, eu vou dizer que nem é tão a mais importante, a mais importante, é a parte de I.O. assíncrono, e se você é de Python, por exemplo, você vai ver que isso também não é uma novidade, você vai encontrar plataformas como Tornado, como Twister, que já faziam exatamente a mesma coisa que o Node fazia com Python. Qual é a grande diferença? Se eu for simplificar isso, existem dois cenários de desenvolvimento hoje, uma que a gente chama de CPU bound, e outra que a gente chama de I.O. bound. Qual que é a diferença? CPU bound é coisa que você processa, number crunching, processamento, por exemplo, converter um vídeo, converter uma imagem de JPEG no PNG, coisa que consome CPU, isso é CPU bound. Outra coisa é I.O. bound, por exemplo, vou fazer uma massa de envio de e-mails, um spam de mil e-mails, ou vou fazer mil tweets, tudo isso é abrir uma coleção, esperar retornar, abrir outra, esperar retornar, tudo isso é I.O., entrada e saída. Quando ele é muito I.O. bound, você vai encontrar em soluções que são, como o Node, como o Tornado, como o Event Machine no Ruby, e assim, ou no Java você tem N.I.O., você tem o Net, mesmo o .NET você vai encontrar, bibliotecas de paralelismo, etc., são para esse tipo de cenário. Quando você vai encontrar coisas que são CPU bound, number crunching em geral, você vai tentar ao máximo descer, se precisar, ao baixo nível, onde você vai chegar no nível do C, por exemplo, ou mesmo no Java. Então, por exemplo, por isso que você nunca vai encontrar um banco de dados escrito em Ruby, em Python, em JavaScript ou em Pro, porque não faz sentido, não faz nenhum sentido. Um banco, um bom banco de dados, por exemplo, o MySQL, um Postgres, é escrito em C, e vai continuar sendo escrito em C. É para isso que ele serve. eu não vou reescrever sistemas só porque eu gosto de uma linguagem. Então, depende muito de qual é o problema. Então, não há questão, PHP, por exemplo, ele não tem paralelo com o Node, nesse sentido. São problemas diferentes a serem resolvidos. Por um lado, você quer usar o WordPress, porque você precisa de um blog. Você vai usar o WordPress. Eu não vou reescrever o WordPress em Ruby, porque não faz sentido. Por outro lado, você vai querer fazer, sei lá, um sisteminha pequeno para envio de um milhão de tweets. aí você pode usar o Node.js e paralelizar isso aí em callbacks e colocar em pequenos servidores e começar a disparar. Então, são problemas diferentes. Depende de qual é o seu use case. Eu não sou muito conhecedor disso, mas teve uma linguagem que eu ouvi falar muito ultimamente, teve uma linguagem que eu ouvi falar muito ultimamente, que foi o QML, que o pessoal está falando muito por causa do SDK do mundo, o que vocês podem me dizer sobre ele? Eu já ouvi falar um pouco do QML. Ele é um subset de um framework, de um framework gráfico em C++, que é o QT, que era Nokia, Trotec, etc. E o que o pessoal fez? Ele fez um subset de linguagem, que é o QML, é o Quilt Quick Markup Language, que é uma linguagem rápida para você scriptar a interface e linkar com pontos de programação. E nisso, você linka com funcionalidades em vários pontos. O QML está ajudando o Ubuntu, pelo que eu li até agora, não sei se vocês teriam também alguma coisa para acrescentar também. porque é uma linguagem que o pessoal do Ubuntu, pelo que eu já li, encontrou que, assim, tornaria mais fácil aquela sinergia de Ubuntu Touch e Ubuntu Desktop. Então, eles fizeram uma aplicação, a ideia de fazer uma aplicação só e funcionar no mobile e no desktop, eles encontraram no C++, no QML, essa força, vamos dizer assim. Mas o QML é inspirado em JavaScript, é uma linguagem simples, mas, como a gente falou antes, é mais ou menos o caso do Node. É um nicho específico que ele vai atacar. Bom dia, meu nome é Ricardo. Eu vou fazer mais uma pergunta referente à comunidade do PHP mesmo, mas, comentando um pouco sobre o Python, eu sou estudante ainda, agora que eu estou entrando na área de desenvolvimento, vou começar o meu primeiro estágio em desenvolvimento web, com PHP, inclusive. Python, eu acho que, um comentário à tarde, talvez você pode estar na explicação melhor sobre isso, eu acho que deveria ser invertido mais nas faculdades particulares também, como a linguagem básica de início de programação e tudo mais. Então, se você for aí depois comentar sobre um pouco mais isso, o que você acha dessa ideia, que realmente deveria ser feito isso ou não. Sobre a comunidade de PHP, eu que sou de Brasília, lá a gente tem, eu acredito que lá tem um problema sério com isso, porque tem muita gente, a PHP é uma comunidade muito grande, realmente, mas lá em Brasília eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande, porque quem está muito acima, parece que realmente não tem tempo para poder estar ajudando a comunidade e tudo mais. Então, eu sou assim, o meu vizinho da galera, tentei manifestar de alguma maneira, criar alguma coisa. Eu acho que o projeto, a interação mais forte que a gente tem em PHP aqui no Brasil, é o PHP Conference, né? só que está muito acessível a pessoas que já estão no nível mais alto para tomar. Então, assim, eu vejo um pouco de fraqueza na parte da galera que está começando. Então, se reclama muito que tem muito programador PHP que não tem... que, assim, é os sobrinhos meus, né? Mas eu vejo que existe uma falha da galera de os mais profissionais não ajudar esse pessoal, né? Talvez, sei lá, a experiência minha por parte de comunidade brasileira. Eu pretendo dar, com o tempo, dar uma melhorada nisso lá e manifestar de alguma maneira. Então, assim, sobre a comunidade, eu queria saber, por parte de tu, o que você acha que está precisando melhorar o pessoal de PHP com parte dessa interação com tudo? E, assim, eu não sei como é que vocês estão caindo na perrada aí também, porque esse negócio de falar um da PHP, um do ano gosta do outro e tudo mais, assim, às vezes eu não estendo, porque tem muito xiita mesmo, um do ano que briga com tudo, tudo mesmo. Então, é legal isso. Então, eu já fiz um valor hoje, pelo menos em cada uma da linguagem de vocês, de forma acadêmica, então eu sei como é que é. Sei que todos são muito legais, assim, mas é uma questão de gosto mesmo que eu acho que vou adquirir com o tempo. Mas, no momento, é PHP que eu estou focado. Só isso mesmo. Obrigado. Eu queria fazer só uma observação. Já que temos várias comunidades para não ficar muito focadas, e, de certa forma, a sua dúvida é a mesma com relação ao Python, incentivo do Python, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a atuação da sua comunidade. Acho que vai casar com o que você perguntou. Pode-se falar da atuação da comunidade PHP, a comunidade Python, Rails, JavaScript, como é que cada comunidade atua. Acho que essa palavra só vai complementar e a gente consegue escutar para não ficar muito focado em uma linguagem só. A gente faz no contexto um pouco mais geral. ano passado, eu dei 30 palestras. Eu fui para Ituverava, Santa Fé do Sul, dia 15 eu vou para Maceió, dia 1 eu vou para Salvador. Então, todos os locais têm um evento, só que o pessoal da comunidade Python, eles não são tão bons com marketing. A gente está aprendendo muito com o pessoal de Rails. Eu já fui palestrar nos gurus, assim, grupo de Robin Rails, o pessoal é melhor de marketing. Mas tem uma outra abordagem que a gente tem utilizado para poder divulgar Python nesse quesito de diversidade, é incentivar a criação de hackerspaces. Porque hackerspaces é um local físico onde você junta pessoas que são muito diferentes, que gostam de segurança, de Arduino, de software livre. Então, eu sou o fundador do hackerspaces de São José dos Campos. Um dos membros, ele ficou famoso porque é o cara que conseguiu descobrir a brecha do Facebook e ganhou 39 mil dólares. Então, esse tipo de pessoa compartilha. Semana passada, teve uma chopada, ele pagou a chopada para todo mundo e foi explicando como é que ele conseguiu descobrir a brecha. Então, a criação de hackerspaces nos locais é uma coisa, assim, que a gente está procurando incentivar não só por causa do Python, mas por causa de coisas legais que o hackerspace são pessoas de cabeça aberta, assim, que se juntam, né? A comunidade Python também incentiva que as pessoas possam participar dos eventos. Existe uma verba de mais de 3 mil dólares para mulheres que são de países emergentes poderem participar da Pycom. é a única conferência se você procurar o Java One ou as conferências da Microsoft que tem uma participação significativa de mulheres entre os palestrantes principais. Se você entrar na página da Pycom US, um terço, um entre cada 3 palestrantes principais é mulher. E não tem cota. Tem um código de conduta, inclusive, que proíbe você privilegiar a mulher só porque é mulher. Então, isso é um resultado de uma ação da comunidade para promover a inserção das mulheres e tem verba para isso. Até 2015 a meta é ter 20% dos participantes do Python, membros do board da Python Software Foundation mulher. E a Jessica McKellar é diretora lá, ela atua, tem verba para você poder promover eventos para mulheres participarem e começarem a programar em Python. Então, é só dar uma procurada lá. no caso do JavaScript ele tem uma vantagem que querendo ou não ele se autodivulga. O cara que tem interesse em ver como é que funciona alguma coisa que está em uma página abre o código e olha. Então, não tem tanta dificuldade para procurar. A questão de comunidades e eventos tem bastante comunidades. Tu vê regionais em cada estado tem os eventos. Lá no Rio Grande do Sul tem o o RSJS e existe um evento nacional também que é organizado que seria o BrasilJS que é um evento bem voltado a iniciantes e apresentar o que está no último grito e como e como evento nacional existem muitas empresas que apoiam a Mozilla todos os navegadores saem de estar juntos tipo, eu também estou cobrindo as diretrizes e tudo então acabam as navegadoras influenciando. Como eu falei tem muito dentro das próprias páginas que tu olha e no Google tu olha tipo, blog de Javascript é o que mais tem existem blogs específicos para iniciantes só que uma coisa que se precisa mesmo é tem que ser bem curioso e querer olhar código porque pelo que eu olhei bastante em blogs Javascript é pouco descritivo geralmente existe alguma coisa que faz assim assim assado e um link para o Github e tu vai olhar o código no Github então talvez eu imagino que até para não só Javascript e outras linguagens tu dar uma busca no que tem interesse no Github seja interessante porque como está no Github provavelmente está muito bem documentado muito bem comentado então está começando em qualquer linguagem assim Github seria interessante e do JAS cara JAS é o que eu falei tipo tem os eventos aí vai te procurar os eventos em quase todos os estados tem tem o nacional daí tu vai ter que migrar lá para o frio no Rio Grande do Sul que geralmente é lá que acontece e blogs muitos blogs que tem falando daí vai falando no meio o que tu vai encontrar muito provavelmente em blogs que fala de Javascript tu vai conhecer CSS HTML também porque é o que tem no meio e vai chegar no canal do PHP mas PHP php.net que é a documentação cara no caso de Ruby como eu falei eu sou organizador da RubyConf Brasil a RubyConf Brasil ela vai para o sétimo ano agora em 2014 vai acontecer em 28 e 29 de agosto aqui em São Paulo é um evento que traz mais de 30 palestrantes brasileiros e internacionais e em particular ela teve mais de 900 pessoas ano passado mais quase o dobro disso online então é um dos grandes eventos além desses como já foi mencionado tem os gurus que são eventos regionais são os grupos de usuários Ruby o mais forte é o de São Paulo você vai encontrar em vários outros estados e mais e mais surgem eventos regionais vai acontecer um agora se não me engano em Porto de Galinhas que vai ser agora em março mais ou menos além disso lá fora a gente tem a RubyConf Internacional a gente tem a WellsConf Internacional e vários outros eventos nos Estados Unidos tem dezenas e vários outros eventos que nascem espontaneamente a gente estava falando de mulheres na tecnologia existe um grupo chamado Rails Girls então lá na Dinamarca uma das cofundadoras que é a Linda Lucas ela fundou esse grupo chamado Rails Girls e esse Rails Girls ele naturalmente se difundiu no mundo inteiro só no Brasil teve mais de 3 eventos de Rails Girls você vai encontrar do hemisfério norte ao hemisfério sul eventos de Rails Girls o mundo Ruby em particular o mundo Rails em especial nenhum dos dois tem nenhum tipo de centralização organização ponto central de comando ou diretrizes a gente não tem nada disso ele basicamente é uma comunidade feita para quem quer fazer as coisas é uma comunidade empreendedora então eu particularmente sou empreendedor a maioria dos rubistas é tem essa cabeça de resolver problemas então a gente não é uma comunidade de caridade então a intenção do mundo Rails não é popularizar o Rails só pelo fato de ter um número maior porque não faz o mínimo sentido fazer isso a gente quer atrair pessoas que tem a cabeça de resolver problemas putz eu moro aqui nos confins de Natal aqui não tem porcaria nenhuma de nada mas eu quero fazer alguma coisa acontecer esse é o cara que vai se tornar um bom rubista é por isso que eu tenho um escritório por acaso em Natal que não tem mercado nenhum lá é uma desgraça mas a gente conseguiu formar um dos melhores grupos por acaso que eu tenho hoje estou até trazendo eles para São Paulo então o mundo Ruby ele não é um mundo de socialismo não tem isso de ah todo mundo tem que aprender tudo fazer material não tem é um mundo de eu tenho capital sobrando eu tenho investidor sobrando eu tenho mercado sobrando eu tenho tecnologias aqui que eu quero utilizar para resolver esses problemas e eu quero pessoas que resolvam problemas essa é a cabeça de um rubista esse é o tipo de pessoa que essa comunidade atrai e ela se atrai sozinha a gente não o marketing em si não é nenhuma questão de fazer cartazes fazer comerciais a gente tem uma noção mais ou menos como uma Apple da vida nós somos a Apple do mundo de programação vamos dizer assim nós somos o nicho somos o 1% da população que vai fazer a melhor qualidade possível dentro do que a gente sabe e entende como boa programação e não em relação ao que uma grande empresa está dizendo ou que certa tendência quer dizer ou não então a gente tem isso em aberto é uma comunidade open source todo mundo pode participar eu não tenho comitê para nada porque todo comitê é uma desgraça não serve para absolutamente nada a comunidade de Ruby basicamente funciona assim eu jogo isso no mercado ele pega ou não pega se não pega a gente descarta ah mas o cara gastou um puta tempo fazendo não importa é um fracasso é a lei de mercado é assim que funciona é por isso que ela se fragmenta pouco porque eu não tenho nenhum suporte artificial de alguém patrocinando seja uma Microsoft uma Sun dizer não vamos manter isso artificialmente porque alguém importante fez não a gente joga fora e passa para a próxima lição a gente desapega nós somos bem desapegados com tudo inclusive nossas coisas mesmo então a gente vai encontrar tecnologias nossas que 5 anos atrás era popular e já não é mais porque surgia algo novo melhor no caminho então a intenção nossa é cada vez mais gerar novas e novas tecnologias independente de gosto independente de geografia independente de gênero número ou grau qualquer coisa do tipo então a intenção é realmente pessoas que querem aprender e resolver problemas e gostam de desafios acho que essa é o que mais define essa característica de quem quer entrar nessa comunidade bom vou começar pela parte ruim da comunidade PHP que eu acho que é a parte que incomoda a maioria infelizmente até pelo número de PHP a gente encontra de desenvolvedores PHP a gente encontra muitos caras que tem o ego puta inflamado às vezes o cara tem o ego inflamado e é muito bom às vezes o cara tem o ego inflamado e não é não é tão bom assim e aí geralmente quem está começando acaba indo pelo caminho de procurar listas de discussão etc e acaba encontrando esses caras que não querem responder perguntas simples por exemplo isso é um grande problema felizmente é uma minoria só que geralmente as coisas ruins aparecem mais do que as coisas boas esse é um problema então assim hoje em dia apesar das listas de discussão das comunidades Brasil todo serem ainda bastante úteis a gente ainda tem esses pequenos trolls trabalhando nelas falando de parte boa como eu disse antes a gente encontra comunidade PHP praticamente no país todo todas as comunidades tem lá a sua liderança o pessoal que está cuidando em específico mas está começando um movimento de descentralizar de não ter as mesmas pessoas sendo os cabeças de chave em cada uma das comunidades focando um pouquinho mais aqui em São Paulo o PHPSP começou em 2008 e a meta era tanto era o nosso mote rumo à dessobrinhação acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do termo sobrinho que era o cara que pegava um sitezinho para fazer cobrava 100 reais e acabava com o mercado e depois os caras que cobravam e faziam coisas sérias não conseguiam pegar o trabalho porque o trabalho de arrumar porque estavam cobrando muito caro mas no final das contas acontecia o que aconteceu que eu estou vendo acontecer por eu estar nessa comunidade há tanto tempo mudou muito a cabeça do pessoal pelo menos aqui de São Paulo ao longo do tempo foram saindo membros da coordenação do PHPSP chegou num ponto que a gente decidiu fazer o seguinte cara a gente não tem nome de coordenador mais quem colocar colocar cara a tapa e fazer alguma coisa meu você é um membro ativo do PHPSP ponto então o PHPSP São Paulo começou a fazer um esquema assim em vez de fazer eventos grandes estamos fazendo eventos pequenos e gratuitos para qualquer pessoa poder entrar não ter desculpa de ah é caro ah não consigo ir ah está num dia que eu não não estou me planejando hoje a gente está contando com três eventos mensais um é o PHPSP mais pub por exemplo que a gente faz um encontro num pubzinho na Vila Olímpia e gratuito quer entrar óbvio tem cerveja se você quiser tomar cerveja toma cerveja lá mas esse cara esse evento em si começou faz três anos e a cabeça da galera foi mudando muito ao longo do tempo por que que eu digo isso as discussões antigamente eram ah como que eu faço teste unitário como que eu configuro um Jenkins como que eu faço integração contínua hoje a discussão é putz eu aplicar conceitos de solid no PHP está sendo uma coisa viável ou não trabalhar com qualidade de software é uma coisa ágil está indo muito para a linha das discussões de alto nível e está começando a deixar as perguntas básicas o pessoal está começando a se virar para procurar então não está indo tanto para a comunidade mais outro evento que a gente está fazendo falando de comunidade é o hangout mensal que foi um jeito da gente falar com o pessoal mais próximo e ter um alcance maior aí um pouco diferente da comunidade de Rails de Rails e Ruby o que a gente faz é que assim tem um grande número de pessoas que é iniciante tem noção que é iniciante e está querendo aprender esses caras a gente quer abraçar é óbvio quem tem um pouco mais de conhecimento está há mais tempo no mercado a gente incentiva a criar conteúdo aí no pub por exemplo e fazer discussões de alto nível tentar explicar de uma maneira que não use só palavras-chave ou só palavras que não é do conhecimento geral por exemplo para explicar sólido explicar cada um dos cinco conceitos acaba sendo complicado num evento de boteco mas geralmente a gente sai com lição de casa ó fulano gera um conteúdo sobre isso aqui seja vídeo de youtube seja blog post etc e a gente tem parcerias com algumas empresas que a gente dá palestras mensais também e aí esses tópicos do pub acabam virando palestras no evento que a gente tem um parceiro que é a season por exemplo que é até de são josé dos campos também e esse evento a gente dá duas palestras a gente chegou a fazer vários online mas era limitado e no último a gente começou a fazer hangout também então quem está o acesso a informação não fica limitado só a lista por exemplo a gente está vendo algum jeito do pub também ser hangout talvez a ideia não é nem de atingir um público maior para disseminar mais a linguagem mas é abraçar esse cara que está começando também isso é praticamente foco do nosso trabalho agora para 2014 também e melhorar a qualidade de todo mundo uma curiosidade toda vez que eu vou em eventos como eu falei a minha comunidade é bem pequena então cada vez mais no interior que eu vou mesmo em São Paulo em comunidades fora da minha tem pouca gente que conhece conhecia o Ruby hoje quantas pessoas aqui pelo menos conhecem um pouco de Ruby hoje? tem bastante excelente sete anos atrás quando eu vim na primeira campus party acho que não tinha um nem no banco de trás agora acho que uma coisa importante que eu queria falar isso é uma coisa que eu falo em toda palestra que eu vou em faculdade quando eu falo com estudantes de programação isso é uma coisa que você tem que ter na mente programação é uma área de prática e programação não é codificar não é escrever código da mesma forma como culinária não é jogar ingredientes na panela nem pintura artística espirrar tinta na parede então simplesmente escrever um pouco de código não é programação você tem a sensação de que você acabou de quebrar um ovo na panela isso não o torna um chefe então programação é uma área de prática e muita prática então quando eu tenho uma teoria que eu nunca pus em prática nem tentei explorar mas eu imagino que toda faculdade nunca deveria ensinar nenhuma linguagem de programação que é utilizada ativamente no mercado e eu vou dizer por quê porque você sai com bias você acredita que aquela linguagem que você programou você sabe como programa e você tem inconscientemente sempre vai achar que ela é a melhor isso é péssimo é péssimo isso te torna um péssimo programador então isso é um terrível problema eu tive a sorte no tempo de ter aprendido linguagens que hoje não existem mais por exemplo Pascal então hoje em dia não existe mais Pascal felizmente e eu já tinha essa experiência porque antes de entrar na faculdade eu programava comercialmente em outras linguagens como The Base Clipper Power Builder então várias linguagens que vocês talvez mais novos nunca tenham ouvido falar talvez quem já seja mais velho tenha ouvido falar você vai encontrar ainda algum resquício hoje em dia mas não são mais linguagens ativas é importante você conhecer a história então assim encontrar as linguagens que deram origem às linguagens que a gente está falando aqui hoje JavaScript por exemplo para mim eu chamo ele foi a grande conspiração do Scheme então eu diria eu diria que o cara quis fazer Scheme aí ele ia colocar no browser e o pessoal olhou para aquele monte de parênteses e falou que diabos é isso não é um derivado de Lisp não sei o que não pelo amor de Deus põe chave ponto e vírgula que o pessoal conhece de Java então mas é Scheme por baixo dos panos a linguagem por baixo é isso então o principal é entender que eu por exemplo já programei programo hoje JavaScript já programei muito em Python na época do Zolp época do Plone programei muito em PHP na época que tinha pré-WordPress era o esqueci até qual que era o nome enfim programei em .NET desde a versão beta 1 em Java desde a versão beta também eu estava na faculdade ainda então são várias linguagens que você tem que saber aprenda todas elas pratique todas elas acho que esse é o principal de tudo essa questão de se eu queria complementar ele falou linguagem antiga COBOL anda pagando bem em Porto Alegre ultimamente se alguém programa COBOL é a questão de aprender eu acho que pode fugir tanto de querer ir em eventos grandes e tudo mais por exemplo lá em Porto Alegre a gente tem uma empresa que faz dois jogos de Haskell toda quarta-feira então tu poder começar a procurar essas outras coisas talvez uns outros eventos não tão focados em uma linguagem específica eu não sei dizer um evento grande o Fizzly seria um evento grande que a gente tem lá mas no Rio Grande do Sul a gente tem o Tlinux que é basicamente um monte de gente que gosta de software livre e tem uma lista e joga uma pergunta as outras perguntas que mais tem eu preciso fazer tal coisa qual seria a melhor linguagem dá umas brigas grandes assim mas tu tirando os títulos do meio então tu conhece muito mais gente muito mais coisas diferentes eu defendo tu talvez acompanhar fóruns que não sejam de linguagens específicas porque eu defendo a ideia de talvez tu não precisa saber todas as linguagens programar todas mas saber as que tem e qual seu melhor uso porque como a gente falou a gente tem linguagens para determinados fins então talvez em eventos grandes é interessante mas procurar eventos menores ou algo do tipo assim porque tem muitas geralmente pessoas que sabem muito, muito, muito estão nesse meio e eles são geralmente se estão ali são pessoas mais humildes que vão te responder aquela tua pergunta de hello world não vão te buscar mandar procurar no google que é o que tem bom dia meu nome é Douglas eu comecei há uns 3 meses atrás a estudar Ruby e o blog do Akita tem me ajudado bastante com referências uma coisa que eu observo talvez por estar fora do eixo São Paulo e grandes cidades e polos de desenvolvimento é sobre as vagas como o mercado vê essas linguagens livres por exemplo digamos que abriu 10 vagas no mercado para desenvolvedor aí o que eu vou encontrar eu vou encontrar 5 para Java 4 para .NET e uma para o Python ou Ruby ou alguma coisa do tipo eu queria saber assim de vocês como o mercado ele está atualmente vendo essas linguagens livres e como essas grandes empresas um pouquinho mais tradicionais vem a adoção de linguagens que fogem desse escopo dominado por Microsoft e Oracle essa até resumindo para ir rápido o mercado em geral você pode dividir da seguinte forma governo empresas que suportam o governo grandes empresas privadas e médias e pequenas empresas governo você vai encontrar Java e PHP e um pouco de Python mas acho que as homologadas que você vai encontrar a licitação e assim por diante são essas nem adianta brigar se for em Fortaleza eu vou encontrar Ruby no Detran de Fortaleza se eu for em Porto Alegre eu vou encontrar no Tribunal de Justiça eu vou encontrar Ruby em vários lugares mas normalmente são atividades isoladas não é um grande projeto eu não vou encontrar o novo sistema de imposto de renda feito em qualquer outra linguagem que não é Java então isso basicamente resume governo para atender governo você precisa de diversas empresas que vão entrar no meio desse caminho infelizmente o mercado brasileiro o governo brasileiro em geral escolheu o pior modelo do mundo para copiar que foi o modelo indiano o modelo de fábrica de software ele basicamente sucateou 10 anos do mercado de software brasileiro criando essas abominações conhecidas como fábricas de software tradicionais basicamente tudo aquilo que a gente odiava nos anos 90 expandido pelo século 21 é o que você vai encontrar em todos os lugares é o que você vai encontrar isso aqui perto de São Paulo Hortolândia Campinas você vai encontrar principalmente no Nordeste isso perto do César perto de todos os grandes portos digitais e assim por diante são fábricas de software para atender esses grandes empresas tradicionais ou governo principalmente o governo existem várias coisas que acontecem nesse meio do caminho que aí é proibido para menores de 18 que não importa agora mas significa também que você vai encontrar polos que influenciam faculdades por isso que eu estou falando que é uma desgraça quando tem essa influência da faculdade você vai encontrar Microsoft ou mesmo fábricas de software que vão dar licença para estudantes assim por diante para gerar esse mercado de trabalho para ser absorvido então esse é o fluxo padrão de mercado de trabalho de tecnologia é o que você vai encontrar em qualquer coisa fora do eixo das grandes capitais São Paulo Rio principalmente principalmente São Paulo eu vou dizer que São Paulo é o grande oásis do Brasil é diferente em todo o resto do Brasil aqui em São Paulo por existir esse contexto de mercado mas diferente mesmo é completamente diferente você vai encontrar empresas privadas privadas mesmo que não tem influência de governo que não tem absolutamente nada disso que utilizam diversas tecnologias seja por herança ou novas empresas que cresceram que estão utilizando PHP com a Globo utilizando JavaScript Python Abril utilizando Ruby Local Web utilizando Ruby essas empresas utilizam de fato eu por exemplo sou uma empresa que tem quase 50 pessoas em 5 cidades do Brasil eu não tenho uma fila de pessoas querendo entrar por incrível que pareça então deve deve estar sobrando sobrando gente batendo na porta para entrar não é assim e as que tem aí eu vou dizer eu filtro muito a qualidade é baixa então o pessoal acha que é fácil entrar em programação eu li um tutorial agora eu quero programar não funciona assim meu nível de retenção por exemplo eu sou absolutamente espartano sobra no máximo um para cada 3 que eu contrato que aguenta o tipo de exigência que um produto que tem nível Silicon Valley precisa ter então essa é outra coisa que é importante então existe esse mercado eu recebo propostas de clientes de fora do Brasil que eu atendo Estados Unidos Europa Austrália pessoal querendo levar a gente daqui do Brasil para fora porque esse nível de programador quase não existe então isso é importante então o que acontece assim não existe falta de emprego em tecnologia no Brasil ou fora daqui o que existe é falta desse entendimento de nível de qualidade de desenvolvimento profissionalismo que precisa ter para entrar nesse tipo de cliente caso contrário aí abaixo da linha da pobreza é encontrar esses projetos a lá fábrica que você vai ficar recebendo ordem de serviço o dia inteiro você não vai evoluir então é basicamente assim que funciona o mercado resumindo rapidamente tem um outro nicho também uma explosão de startup que teve há muito pouco tempo é difícil você encontrar Java em startup mas PHP Python Ruby são os mais fáceis um problema é que você não encontra assim é uma startup que está divulgando vaga para PHP é startup procurando The Symphony The Rails The Zoupe Entenda-se N Frameworks então são os caras que querem desenvolver muito rápido já com framework com alguma coisa então hoje além de saber linguagem etc as empresas estão procurando o nicho de framework também e até voltando para a parte de governo por exemplo o governo exige algumas licitações mais aqui em São Paulo que você tenha certificado da Zend por exemplo você tenha não é não é das coisas das melhores coisas mesmo mas assim exige que o software que você está entregando seja em um determinado framework também então mercado também está entrando no nicho de framework fazer uma observação também que pode ter até essa realidade de Número de você ter cinco vagas para Java quatro para PHP provavelmente talvez uma para Ruby mas na verdade quando você vai ver pela realidade do mercado incentivo das empresas dentro dessas cinco vagas para Java você tem 100 pessoas concorrendo e muitas vezes quando você vai ver naquela uma vaga para Ruby você tem dois caras bons ali para concorrer somente porque as universidades o mercado estimula as linguagens principais então nem sempre o número de vagas realmente tem a ver com a concorrência de mercado é melhor em muitos casos você ser bom em uma linguagem que é menos visível a nível de mercado do que você ser ah não sou bom em Java porque é a linguagem do mercado tem um monte aí você vai acabar parando nessas fábricas de software recebendo um salário realmente lá embaixo e ganhando pouco eu mesmo sempre fugi nunca trabalhei em fábrica de software eu não acho interessante preferir trabalhar como autônomo não vejo futuro nisso só um comentário também que as vezes tem umas vagas e pede tudo tu precisa saber de tudo assim e as vezes tem uma coisinha que o cara não sabe uma palavra que não conhece eu recomendo se candidato igual e vai que as vezes eles fazem aqueles de tudo só para diminuir gente que manda e conversando com o cara tu te informa que está lá bons conhecimentos em Java o cara nem usa Java na verdade tem também o paradoxo Python se você procurar na Google paradoxo Python é um artigo do Paul Graham muitas vezes a empresa que quer contratar um cara bom de Java vai ver se ele é um cara que se interessa por outras linguagens então algumas vezes o cara que é um bom programador Java quer ver se o cara sabe Ruby por exemplo porque o bom programador ele está procurando coisas novas ele não se acomoda com o que aprendeu na faculdade porque Java toda a faculdade ensina se pegar a Unisquina lá o cara sai programando em Java agora um cara que sabe programar em Java se interessa por outras coisas é um diferencial bom dia meu nome é Danilo é mas é o seguinte hoje as faculdades elas dão uma certa ênfase vamos dizer assim existem políticas está ouvindo? fala mais tem algumas políticas das faculdades que elas dão ênfase a ferramenta Microsoft por exemplo na nossa instituição a gente usa por exemplo a Aspnet com NVC e assim a gente tem uma certa facilidade em ensinar os alunos e tal para tentar colocar no mercado de trabalho nessas ferramentas FRIs vamos dizer assim elas tem alguma maneira vamos dizer assim da gente tentar trazer os alunos de uma maneira tão tranquila vamos dizer assim como a gente consegue fazer com a Aspnet NVC existe alguma maneira sei lá uma forma vamos dizer assim não sei se vocês poderiam me ajudar só pedindo assim eu formei não tem tanto tempo formei em 2010 já já entrei na carreira acadêmica em 2012 já dando aula mas na minha realidade desde a época de estudante é que enquanto estudante nós procurávamos ferramentas livres tentar implementar aquele projeto da Microsoft lá eu estava participando do diretório acadêmico a gente barrou não a gente não quer isso aqui isso não é porque vem daquela realidade de você formar profissional para um nicho de mercado que paga pouco que está cheio de gente e que é porque é o mais fácil você está aprendendo uma linguagem que aparentemente você está ficando bom mas você está aprendendo um negócio decorebo um negócio fácil que qualquer um vai fazer que às vezes você não vai pensar em uma universidade às vezes você não tem tempo vamos dizer assim quatro meses cinco meses você não encontra tempo para passar tudo que o aluno precisa saber e ainda tem aqueles alunos que tem dificuldade e tal então assim uma maneira de tentar fazer com que a gente consiga levantar o conteúdo que o aluno precisa saber em um determinado período é só alguma sugestão alguma maneira porque eu também sou meio suspeito para falar de Microsoft eu vou fazer o seguinte a gente está chegando próximo do tempo infelizmente tinha uns colegas pessoal para perguntar mas eu creio que não vamos dar tempo eu vou fazer um comentário final aqui em relação a isso agradecer a participação da minha passar para cada um poder fazer o comentário final porque temos sete minutos a gente tem uma regra para entrega fazer a entrega então eu vou fazer um comentário final passar para os colegas se tivermos tempo se tivermos tempo a gente abre para outra pergunta mas eu creio que não teria tempo a maioria de nós aqui fica ali na bancada de software livre logo ali atrás então quem tiver alguma pergunta pode encostar pode conversar com a gente no final da palestra mas é porque tem um cronograma de outras atividades a gente tem que realmente interromper uns e-mails só complementando a isso acho que vem um pouco do que o Fábio falou aqui que eu acho que o importante não é você focar numa linguagem comercial na verdade é você ensinar lógica de programação eu gosto de trabalhar com a introdução a programação isso ensina bastante C forçar a estrutura de dados a disciplina que eu pego forçar em C mesmo que é porque aprender a construir e aprender a desenvolver a lógica se você pensar em focar numa linguagem comercial muitas vezes realmente você não tem tempo na faculdade ainda mais dependendo do seu projeto pedagógico de curso quais as disciplinas qual a carga horária que você tem para a disciplina de linguagem de programação qual o foco que você tem acho que se você focar em ensinar lógico ensinar o cara a entender a programação a ser um programador real em vez de focar numa linguagem específica no meu pensamento isso é o ideal a situação mas eu passo para o colega e mais uma vez creio que eu não vou ter tempo então agradecer a participação de vocês e dos colegas na mesa Alô 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 Então exatamente resumindo aquele comentário que eu acabei de fazer por isso que eu falo que faculdade não deveria usar ferramentas comerciais não deveria mais do que lógica de programação um bom programador se alguém perguntar qual é a minha profissão ele não é eu não sou um programador eu sou um solucionador de problemas por exemplo eu tenho um sistema que está tomando uma pancada de um DOS que eu não sei porquê se é a aplicação se é a minha infraestrutura de rede se é o meu load balance se é o meu router se é o meu código se é o meu sistema operacional eu tenho que saber descobrir baseado em evidência baseado em experiência baseado em dados como eu resolvo esse problema quando você está num ambiente isolado que nem na escola dados as condições ideais de temperatura e pressão arredondando gravidade para 10 etc etc tudo funciona numa intranet quando você vai ter duas, três pessoas num sistema interno usando aí foda-se se está bem feito se está bem codificado porque vai ser duas pessoas que vão usar a porcaria do gerente vai esperar cinco minutos todo dia porque demora mesmo ele está acostumado agora quando eu estou numa realidade que eu tenho um milhão de pessoas 150 mil requests por segundo com milhões de pessoas acessando diversos comportamentos diferentes alguns tentando atacar maliciosamente assim por diante agora não é mais treinamento agora é guerra e em guerra eu tenho que saber improvisar eu tenho que saber usar o que está no meu ambiente e o meu ambiente vai ser onde eu tenho o melhor performance no menor custo com a maior flexibilidade vai ser em ambiente cloud por exemplo Amazon AWS vai ser utilizando novas ferramentas de instanciar infraestrutura eu não posso esperar dois dias para chegar uma máquina eu tenho que conseguir dar uma maneira de fazer isso acontecer rápido então a restrição do mundo normal me leva a gerar essas coisas e um bom aluno não é aquele que sai da faculdade sabendo programar porque isso não existe isso é um mito ninguém sai da faculdade sabendo fazer um sistema decente isso não acontece eu posso pegar o top do top ele vai gastar um ano comigo ainda apanhando até chegar no nível que eu consiga respeitar para colocar sozinho em algum lugar não consegue ainda porque é um ambiente inóspito mesmo é normal o cara acabou de sair do bootcamp ele vai entrar na guerra do Afeganistão se ele fizer uma merda ele vai perder a perna não tem jeito então é importante entender esse caso tempo é uma coisa que você vai ter que conseguir não existe não existe caber tudo no tempo não cabe tudo no tempo o que vai acontecer é se expor ao máximo de problemas o máximo de vezes possíveis e tentar o máximo de soluções possíveis aí você vai conseguir fazer várias coisas então eu por exemplo eu hoje programo em Ruby mas eu sei todas as outras se me der um projeto em Python agora eu vou resolver ele agora não tem problema nenhum se me der um em PHP agora eu vou resolver também então esse tem que ser a cabeça do programador bom vou tentar resumir rapidinho o que eu penso nisso um misturado com aquela coisa de curiosidade é melhor que conhecimento acho que todo mundo já ouviu essa frase e a parte que o professor a obrigação do professor é causar curiosidade não simplesmente vomitar conteúdo pensando nisso o que eu acho que a faculdade tem que fazer hoje é fomentar com que o cara seja um desenvolvedor seja o solucionador de problemas independente de linguagem conhecer o ambiente etc uma outra coisa que assim uma coisa que é falha em faculdade etc em modelos tradicionais é que você tem um cronograma de quatro anos na maioria dos casos e a tecnologia evoluiu já no primeiro mês da faculdade isso é uma coisa que tem que ser pensado então por isso a gente não poderia focar em uma linguagem e uma tecnologia você tem quatro anos pela frente no final de quatro anos eu quero um bom profissional eu não quero um cara cozido de quatro anos atrás isso cara o que eu na verdade como o professor agradecente se formou peço porque tu vê que vem de cima tem que ter subsídio o problema é que a gente tem muitos instrutores que eles apenas leem uma emenda e passam adiante se tu pegar um cara que realmente saiba por exemplo aprendi a orientação de objetos com Java o cara sabia Java entendeu e tem toda toda a Microsoft por cima lá na universidade também mas se tu conseguir um professor que eles realmente saibam e gostam do que se fazem eles além de conseguir ensinar aquilo ali mesmo com um tempo curto talvez mesmo na correria vão conseguir dar a curiosidade que foi falado entendeu não apenas passando o que o Maimeta falou adiante o problema da universidade é que ela é currículo cêntrica você tem um currículo que está congelado desde a época da carochinha você precisa seguir eu acho que a gente precisa tentar quebrar esse paradigma porque o mundo da tecnologia é muito dinâmico então que o cara saiba fazer boas perguntas que o cara saiba as coisas novas que estão aparecendo todo esse mundo no-sicle é uma forma nova de persistência de dados programação concorrente com Go é uma nova forma de você programar então o professor ele precisa se atualizar para passar essa inquietação por coisas novas para os alunos eu acho que é mais ou menos por aí bom acho que o nosso tempo é esgotado faz um tempo que eles me deram há dois minutos então já creio que já passou realmente quem tiver mais alguma questão acho que os colegas não vão se incomodar em estar respondendo aqui depois da palestra mas um aviso obrigado a todos obrigado aos colegas aqui aplausos 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 Obrigado.